Ok, então a gente vai pegar e acessar, então toda menu LLI, a mesma coisa que aqui em cima, nós poderíamos até vir aqui em cima e já acessar por aqui mesmo, vai ter um float left, é isso que a gente quer fazer, ok, e como vocês já sabem, quando você faz um float left, só vamos testar aqui, olha só, já ficou uma do lado da outra, essa aqui é uma subpágina, ela está dentro de página, mas como vocês já sabem, toda vez que a gente usa um float left, a gente tem que usar o clear, só que aqui no menu a gente vai usar o clear de uma forma diferente, ok, a gente vai acessar o menu para que a gente não necessite de colocar aquela divzinha lá no menu, ao invés de a gente colocar aquela divzinha, a gente vai fazer dessa forma, menu, o L, editor, content, content vazio, e a gente coloca o clear bot e display block, então isso aqui vai fazer com que o nosso menu receba um clear, né, para que não fique quebrado como a gente já viu em exemplos anteriores, aqui vai ficar da mesma forma, mas só no futuro que nós veríamos a consequência de não usar isso, ok, então a próxima parte é a gente fazer esse submenu aqui ele sumir, né, enquanto a gente não passar o mouse em cima, porque esse menu vai ser multinível, vai ser aquele menuzinho que a gente vai passar e vai aparecer embaixo o submenu, então para isso, nós vamos acessar o menu, o L, o L de novo, por que o L de novo? Porque a gente quer acessar, a gente quer deixar oculto só a segunda L do menu, né, como a gente pode ver aqui no HTML, a primeira não, a primeira vai ficar sempre aparecendo, mas a segunda daí pra frente vai sempre ficar oculta, e aí vai ser o seguinte, a gente vai dar um display noni, aí você começa a ver a utilidade do display noni, né, position absolute, isso aqui é para que ela fique na posição certa lá, só que a gente coloca um top 100%, aí quer dizer, com esse position absolute, ela vai ficar no lugar certo, com o top 100%, aí ela não, ela não, ela vai ficar, ela vai se desprender de dentro, por que assim, vamos lá, o que que acontece é o seguinte, essa, o L, ela tá dentro da página, essa subpágina tá dentro da página, como você vai poder ver aqui, olha só, tá vindo página aqui, essa L, essa é o L, tá dentro dessa L, se a gente não colocar um position absolute, o que que vai acontecer, é, quando você passar o mouse em cima aqui de página, que vem subpágina, o fundo das duas vai ficar grudado, aí não vai ficar solto, a gente vai testar isso lá, quando a gente tiver o menu pronto, aí você vai ver, e, aí a gente coloca um position absolute, resolve, só que se a gente não colocar, só que a gente quer que ele fique no mesmo lugar que ele tá, e se a gente colocar um position absolute, e não colocar aquele top 100, aí ele vai parar lá em cima, ou pode ser que ele vá para outro lugar qualquer, então a gente coloca um top 100, porque é para ele ficar no mesmo lugar, só que solto de página, quando o menu estiver pronto, a gente vai testar isso, e você vai ver, a consequência disso, vamos colocar aqui comentário, para que a gente saiba o que a gente tá fazendo, ocultando submenus, beleza, aí feito isso, vamos salvar, né, vamos atualizar e ver como é que tá ficando, olha só, aí agora página, só que ficou meio colado, né, a gente vai resolver isso logo, logo, próximo passo agora, é quando a gente passar o mouse sobre, né, um link, então mostre o submenu que tá guardado lá dentro, então como a gente faz isso, vamos comentar, né, comentando sempre, mostrando, submenu, deixa eu dar um zoom aqui, ótimo, então mostrando o submenu, como é que a gente vai fazer, quando o usuário passar um mouse em um LI, que estiver dentro do menu, né, um LI é o que? É um link daquele, né, no evento hover, né, o evento hover é aquele que você passa o mouse, então quando a gente passar, o que a gente vai querer? A gente vai querer que, que então, é, seja mostrada a primeira UL, né, que vier, que for filha dessa LI, ou seja, seria o que? Olha só, tá vendo essa UL aqui? Né, essa, a gente vai passar o mouse dela, passando o mouse em cima de página, se você passar o mouse em cima desse A, que é CHF, automaticamente você tá passando o mouse em cima do pai dele, que é o LI, então quando passar o mouse na UL, ele vai caçar a primeira UL, quem é a primeira UL? É essa aqui, então, quando a gente passar o mouse em cima dessa LI, vai mostrar essa UL, então pra isso, a gente tem que usar um seletor do CSS3, né, infelizmente, só com CSS fica, é, impossível da fazendo isso, então a gente usa o seletor do CSS3, que é isso aqui, que ele, ele mostra o primeiro, simples, somente a primeira UL, filha da ULI, ok? Então, vai mostrar a primeira UL. Se a gente não colocasse isso aqui, se a gente colocasse só assim, iria funcionar, só que aí no caso, se a gente colocar um menu com mais de um submenu, vai mostrar tudo de uma vez, a gente vai ver isso também, né, lá na frente. Vamos até fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, tinha prometido que eu ia mostrar pra vocês a questão aqui, né, da linha 40, que é sobre a posição aqui, então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um arquivo só pra falar o que a gente vai comentar, a gente vai comentar aqui da parte de ocultando submenus e da parte de mostrando submenu, né, porque, porque usar o, e aqui, porque usar position absolute. A gente vai comentar tudo isso, ok? Muito bem, aí, quando ele passar o mouse por cima de um ULI, a primeira UL vai ser o que? Vai ser mostrada. Display Block. Então, vamos lá testar. Opa. Ah, você pode ver que ainda não tá mostrando, né, mas fique tranquilo que a gente vai resolver isso aí. Então, vamos lá testar.